Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Aqui é Simone Garcia do Criando no Quintal. E nesse vídeo eu mostro para vocês como reformar um abajur. Então né gente, eu tenho esse abajur aqui ó, que é da minha filha né, eu comprei em pedreira né, quando ela era bebezinha, comprei a cúpula também lá em pedreira né. Essa partezinha aqui eu comprei separada né, e era da Elô, acompanhou a Elô desde que ela nasceu até um tempo atrás aí né. Mas enfim, ele tá feio, tá manchado né, já não tá combinando mais com a idade dela, ela tem 12 anos, tá ficando mocinha. E aí eu resolvi dar uma reformada nesse abajur né, transformar ele numa coisa mais, sei lá, diferente. Ainda não defini ainda o que que eu vou fazer né. Mas enfim, essa partezinha aqui ó, fui até eu que fiz né. É umas pedrazinhas que eu coloquei, pra ficar mais delicadinho, mais cheio de coisinha né. Aí aqui ó, eu até já passei umas tintas aqui, porque como ele está um pouquinho quebrado ó, e na realidade eu não queria comprar uma outra cúpula, eu resolvi que eu vou usar essa cúpula mesmo aqui, do abajur né. E aqui ó, eu passei umas tintas, essas aqui são tintas comum, é essa tinta aqui né. Né, a tinta palha, tá, e essa daqui é a tinta chalk, areia rosada que eu passei né. Pra me saber, se qualquer uma das duas tintas, quando eu ligar o abajur, se vai aparecer né, esse rosa aqui, do desenho que já tem na cúpula né. Mas enfim, eu acho que eu vou passar o areia rosada mesmo né, pra poder cobrir bem direitinho, e talvez eu vou passar esse aqui depois. Não decidi, mas vou fazer um trabalho aqui em cima dessa cúpula aqui, e vocês vão acompanhando. Tá bom, por hora eu vou tá lixando essa base aqui né, dar uma boa lixada, porque essas florezinhas que tem aqui, elas tem um relevinho. Né, e se eu não lixar direitinho, pra dar uma sumida, quando eu passar a tinta que eu quero aqui, mesmo assim ainda vai ficar parecendo o relevo da flor, e não é o que eu quero. Tá, eu vou pintar aqui, vou dar uma lixada aqui, depois de lixadinho aqui, eu volto mostrando pra vocês o resultado de como tá ficando, tá. E olha aqui gente, depois de lixado, olha como é que ficou, a base do nosso abajur né ó, o Luciano lixou pra mim né, na lixadeira, mas podia ter sido lixado a mão, né, e ficava legal também. E aí gente, eu acho que eu vou pintar com essa tinta aqui ó, o azul piscina. Eu tô nessa fase, sabe, de azul piscina, eu acho que vai ficar bem legal, tá. E aqui eu nem vou mostrar pintando né, porque não tem segredo, tá. Eu vou mostrar já pintadinho já, essa base aqui né, do nosso abajur, e também a cúpula né, que eu já tirei aqui ó, os pingentinhos que tava aqui. E aqui eu vou tá pintando com uma tinta, como eu falei pra vocês, provavelmente com a tchauque, tá bom. Vou pintar as duas peças e volto mostrando pra vocês como ficou. E olha aqui ó, como é que ficaram né. Aqui no vídeo, olha, parece um pouco mais azulado tá, mas é um azul, é um azul né, mas é um azul mais piscina, não é esse azul escuro que tá aqui né. Mas enfim, ficou isso aqui ó, né, a base, e a cúpula ficou assim ó, como ela tá quebradinha por dentro ó, daí ficou aparecendo essas ranhuras aqui, mas é própria da cúpula né. E aí gente, eu resolvi fazer um estêncil aqui nessa cúpula né, pra dar uma disfarçada né, nessas partezinhas aqui que tá meio quebradinha né, que ó, tá quebradinha aqui por dentro ó, por isso que do lado de fora aparecem essas ranhuras né. Mas tudo isso aqui eu vou deixar como se fosse uma arte também. E eu vou fazer um estêncil e vou tá usando ó, esse estêncil aqui ó, eu vou procurar certinho tá, o nome, o número desse estêncil aqui certinho pra deixar pra vocês né. Tanto aqui no vídeo ó, vou deixar aqui pra vocês, como vou deixar também na descrição do vídeo, o nome, o número né, da onde mais ou menos você pode achar esse estêncil aqui. Já tem alguns trabalhos aqui no canal que eu utilizo esse estêncil aqui. E aí, vamos lá, eu vou usar o estêncil, mas eu vou fazer um estêncil um pouco colorido né, vou tá usando aqui ó, o amarelo ocre, vou tá utilizando aqui também o camurça queimado, vou tá usando também aqui ó, o azul piscina né, que é a cor da nossa base aqui do nosso abajur. Vou fazer bem pouquinho né, talvez eu utilize um pouquinho aqui do palha, vamos ver né, se eu utilizar alguma outra cor aqui, eu, depois eu deixo pra vocês aqui na descrição né, e vou tá usando também a pátina dourada. Tá bom? Então vamos lá, vou fazendo aqui e vocês vão acompanhando aí na gravação. Como é, a cúpula ela não é reta né, ela tem ondulações por causa da, do formato cilíndrico dela né, então eu vou tá usando, é, algumas fitas crepe pra me auxiliar né, na hora de tá depositando a tinta aqui na minha cúpula. E pra tá fazendo os estêncils ó, eu vou tá utilizando esses pincéis aqui ó, tipo pituar, tá bom? Pode ser qualquer um deles, vocês podem tá usando um pincelzinho comum também, como pode tá usando uma esponjinha, tá? Vai de gosto e também vai do material que vocês tem, tá bom? Então vamos lá. Tira o excesso da tinta, tá? Tá? Aqui eu tô usando o camurça queimado já. Primeiro eu utilizei o amarelo ocre. E agora eu vou passar o vermelho piscina, mas bem pouquinho. Vermelho piscina não, o azul piscina né, mas bem pouquinho. Música Quer ver como é que ficou, gente? Ah, gente, ficou legal. Mas não vou tirar ainda, porque eu vou passar um pouquinho da pomátina dourada, né? Que eu falei pra vocês. Aí vou usar com esse pincelzinho aqui, ó. Tá? Mas vocês podem estar usando com o dedo mesmo, né? Eu vou utilizar com esse pincelzinho aqui. Porque a minha pátina, ela tá bem dura, né? Então vamos ver o que vai dar. Tchau, tchau. Olha que legal que ficou. Né? E aí eu vou fazer mais algumas mandalas aqui, tá? Pela minha cúpula. Vou fazer aleatória, tá? Não vou fazer todas assim na mesma altura. Vou fazer bem, né? Bem espalhadinho. E aí eu volto mostrando pra vocês como é que ficou, tá? Tchau, tchau. 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 Vou terminar de passar aqui nessa parte de baixo e volto mostrando pra vocês como ficou. Bom, gente, ficou assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó, com a pátina, né? A cúpula, ó, né? Agora eu vou passar aqui o verniz spray nas duas peças, né? Depois eu vou estar mostrando pra vocês qual verniz que eu usei, né? E depois de seco eu volto mostrando pra vocês como que ficou essa peça, tá bom? E olha aqui, gente, que graça que ficou o nosso abajur, a nossa reforma do nosso abajur. Achei que ficou bem legal. A cúpula, ela não ficou, né? Com aquela iluminação, aquela coisinha, né? De luzinha por baixo, né? Porque, na realidade, eu passei três camadas de tinta, né? Passei uma camada de tinta chalk, né? Pra poder cobrir bem a cor que já tinha na cúpula antes. Passei depois a tinta da Acrilex, né? A tinta PVA cintilante na cor porcelana, né? E aí, depois eu vim com o stencil, mais o verniz, então ela não ficou uma cúpula transparentinha, com aparecendo a luz, né? Ficou mais a luzinha por baixo e a luzinha por cima. Mas eu gostei bastante, achei que ficou bem legal, né? Fiz pra o quartinho da Heloísa, achei que ficou bem bacana pra ela, ela gostou também. E é isso, gente. Uma reforma, assim, bem facinha de fazer, bem rapidinha de fazer, né? Podia estar reformando esse abajur de várias outras formas, né? Colocando aquelas lâmpadas de filamento, né? Aquelas coisas vintage, né? Mas, enfim, eu preferi reformar dessa forma mais pra frente. Quem sabe, às vezes, eu reformo esse abajur de uma outra forma, né? E faço ele de uma maneira diferente, só com a lâmpada por cima. Mas, enfim, né? Fiz dessa forma, achei que ficou bem legal. Achei que ficou bem legal, espero que vocês tenham gostado também, tá? Projetinho bem fácil, bem rápido e bem baratinho de fazer. Aqui, praticamente, eu gastei só as tintas mesmo, né? Comprei uma lâmpada nova, arrumei o fio. E é isso, gente. Espero de coração que vocês tenham gostado de mais esse projeto. E se gostaram, tá? Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal e gostarem do canal, vão lá, se inscrevam, tá? Acompanhem a gente, né? Curtam, compartilhem, comentem, comentem com os amigos, tá? Porque dessa forma, gente, o YouTube entende que vocês estão gostando do nosso conteúdo. E assim, eles vão engajando, eles vão compartilhando o nosso canal cada vez mais. E assim, o nosso canal vai crescendo, né? Bom, por hora, a gente vai ficando por aqui mais uma vez. E aguardamos vocês para os próximos vídeos. Beijo, gente! Tchau! 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 Tchau!